Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida e cubra toda a nossa família. Olha, hoje estamos no dia 91 da oração do Salmo 91. Por isso, eu creio que essa oração é uma oração muito especial. 91 dias de oração que está culminando agora no encerramento deste grande propósito de milagres, de ação de Deus, de sobrenatural, onde eu pude acompanhar e ser testemunha ocular do que Jesus Cristo está fazendo na vida de muitas pessoas, assim como na minha vida. Eu creio no poder de Deus. Eu estava hoje pela manhã estudando uma palavra e a Bíblia diz que a luz tudo manifesta. Quando nós descobrimos coisas ruins, não é mal, é porque a luz de Deus manifestou. A luz de Deus, ela manifesta tudo o que nós não vemos com nossos olhos naturais. Os nossos olhos naturais, eles podem se enganar. Os nossos olhos naturais podem não ver com clareza. Mas quando a luz de Deus se manifesta, traz toda a verdade. Tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está camuflado, aquilo que foi maquiado pelo diabo. A luz de Deus, ela traz a tona. A luz de Deus manifesta. E eu creio que nessa oração do Salmo 91, Deus manifestou os seus milagres e Ele também manifestou, trazendo luz sobre a obra das trevas, para que a obra das trevas, ela fosse repreendida, calada e quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer essa oração do Salmo 91 com você e após isso, eu estarei orando, estarei orando pela tua vida, estarei te abençoando em nome de Jesus Cristo e declarando bênçãos do Senhor sobre você. E o que nós queremos é que todas as bênçãos que estão aqui nesse Salmo, todas elas, todas, nós queremos todas elas, venham sobre a nossa vida, venham sobre a nossa casa e venham sobre a nossa família. E amanhã, às 6 horas da manhã, se Deus quiser, iremos começar 12 dias de oração para 12 meses de bênção. Se você quer um ano de 2022, totalmente debaixo da bênção e da proteção de Deus, seja fiel, começando amanhã mesmo, às 6 horas da manhã junto comigo, nesta oração, de 12 dias de oração. Se você falhar amanhã, você vai perder o janeiro de bênção. Se você falhar na segunda, você vai perder o fevereiro de bênção. Você não quer colocar tudo nas mãos de Deus? Você não quer que Deus, Ele abençoe, Ele prepare, Ele gere o teu ano? Eu quero, eu quero o meu ano abençoado. Eu sei que o favor de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Se não fosse o favor de Deus, nenhuma das coisas que Ele me prometeu iria se cumprir. Eu sempre tive as inspirações de Deus, os projetos de Deus dentro de mim, mas eu sei que tudo aquilo que eu consigo realizar não é por mim, é por graça. É o favor de Deus na minha vida. É o agir de Deus na minha vida. É tolo quem pensa, que constrói as coisas só com as suas mãos, só com os seus braços. Mas aquele que crê que é Deus que dá favor, é Deus que abençoa, é Deus que opera, essa pessoa, ela está em uma rocha muito firme, que é a palavra de Deus e a presença de Deus. quem estiver na rocha, no dia mau, pode os rios baterem com força, os ventos soprarem com poder, que não irá abalar essa casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você a colocar a sua vida nas mãos de Deus. Eu quero desafiar você a começar esses 12 dias de oração comigo. 12 dias de oração para 12 meses de bênção. Vai começar amanhã, às 6 horas da manhã. Profeta, mas eu vou estar viajando, eu estou descansando. Ei, organize-se para poder participar ao vivo amanhã, às 6 horas da manhã. Organize-se para não perder. E se por algum motivo você não conseguir, por doença, por trabalho, por viagem, estar ao vivo às 6 da manhã, quando você parar o carro, quando o avião parar, aí você ouve essa oração. Mas nesses 12 dias, sempre que você puder estar ao vivo, você estará. Você vai colocar a sua vida nas mãos de Deus. Você vai colocar a sua casa nas mãos de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer. Eu quero declarar agora o Salmo 91, no dia 91. Quero pedir a você que deixe a sua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Se você pode, deixa aqui a tua curtida. E aqueles que podem também, compartilhem com 10 pessoas agora. Mande essa oração para 10 pessoas. Amém? Manda para 10 pessoas, manda para 10 amigos. Compartilhe agora em 10 grupos. Vamos compartilhar, transbordar o nosso coração. Eu estou sendo abençoado, mas eu quero abençoar. Você está sendo abençoado? Você tem que abençoar. Manda para 10 agora. Compartilhe com 10 aí. Vamos compartilhar. Vamos tornar essa oração, uma oração viral. que possa chegar nos lugares mais distantes. Manda para os teus filhos, manda para os teus amigos, manda para os teus irmãos, manda para os intercessores da igreja. Vamos compartilhar essa oração em nome de Jesus. E se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se aqui no canal. Inscreva-se. Tem um botão aqui, um botão inscrever-se. Clica nesse botão e entra para esse grupo de oração porque Jesus foi do propósito dele, da vontade dele, você estar aqui nessa oração. Há um propósito de Deus nisso. Eu convido você a clicar e andar junto com a gente. Diz assim o Salmos 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Permita-me orar pela tua vida e te abençoar agora, em nome de Jesus Cristo. Se você estiver perto da sua família, dê as mãos pra eles agora, nesse momento. Amém? Passa isso agora. Dê as mãos a eles neste momento e nós vamos levantar um grande e poderoso clamor no nome daquele que vive, no nome daquele que responde orações, Jesus. Jesus. É no nome de Jesus que nós vamos orar agora. Pai Santo e Justo, eu abençoo a vida de cada pessoa que está em oração junto comigo e eu peço a ti, ó Deus, libera da tua ação sobrenatural sobre a vida de cada pessoa que está em oração junto comigo neste momento. Vá tocando com o teu poder, ó Deus, em cada lar. Vá tocando com o teu poder em cada família. Que o laço do inferno seja cortado e que o poder de Deus agora toque nessa vida. O poder de Deus toque nesta casa. No nome de Jesus Cristo que seja desfeito as amarras de Satanás. Que seja cancelado, bloqueado completamente toda a influência das trevas na vida dessa pessoa e pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Eu declaro que essa pessoa seja livre agora. Eu declaro que aquele que está doente será curado agora pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo. Todo aquele que está doente está sendo curado agora. Curado de suas pernas, de seus braços, da sua coluna, dos seus órgãos internos. Curados até mesmo, ó Deus, de todo caroço, de todo nódulo, de todo cisto, de todo microcisto. Eu declaro saúde. Eu declaro a cura em nome de Jesus que toda infecção desapareça. E pelo poder e autoridade do nome de Jesus eu declaro essa pessoa curada. Pelo poder e autoridade do Senhor Jesus Cristo eu declaro ela livre. Eu declaro ela abençoada. Que o poder de Deus toque ela neste momento e que seja anulado toda influência e todo poder maligno em nome de Jesus Cristo. Que essa pessoa seja livre das amarras espirituais agora. Vá tocando meu Deus em cada lar. Vá tocando meu Deus em cada família. Que a presença de Deus toque nesta casa. Que a presença de Deus toque nesta família. Eu declaro, ó Pai, que cada lar, cada família está sendo visitado pelo poder de Deus. Cada lar, cada família. A luz de Deus está entrando dentro desta casa. A luz de Deus está tocando nesta família. No nome de Jesus Cristo eu abençoo este lar. Eu abençoo esta família. Eu declaro Senhor que hoje hoje acaba. Hoje acaba as dores no corpo dessa pessoa. Hoje acaba as dores no peito. Hoje acaba essa ansiedade. hoje acaba esse ciclo de azar, de derrota e de maldição na vida dessa pessoa. Eu declaro ela livre. Livre pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Seja livre agora pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Seja liberto agora. Oh meu Deus abençoe esta vida. Abençoe esta vida em nome de Jesus Cristo. Abençoe esta vida. Abençoe Senhor. Em teu nome Jesus. 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 Amém e amém. Que você possa dar o testemunho a partir de agora do que Deus fez e operou na tua vida. Amanhã seis horas da manhã eu vou esperar todos vocês aqueles que estão assistindo agora e aqueles que vão assistir depois gostaria de ver todos ao vivo. Eu quero ver a tua fé. E se eu quero ver a tua fé que sou homem imagina Deus quer ver quantos filhos realmente desejam a bênção dele e quantos filhos realmente desejam o operar e o agir dele. Deus te abençoe. Deus te guarde. Até mais.